A Júlia Florista Vendia flores, mas os seus amores jamais os vendei Oh Júlia Florista, tua linda história O tempo marcou na nossa memória Oh Júlia Florista, tua voz ecoa Nas noites bairristas, boémias fadistas da nossa Lisboa Chinela no pé, um ar de ralé, um jeito de andar Se a Júlia passava, a Lisboa parava para ouvir cantar No ar o perdão, na boca a canção falando de amor Encostada ao peito, a graça e o jeito do cesto das flores Oh Júlia Florista, tua linda história O tempo marcou na nossa memória Oh Júlia Florista, tua voz ecoa Nas noites bairristas, boémias fadistas da nossa Lisboa Nas noites bairristas, boémias fadistas da nossa memória Oh Júlia Florista, tua linda história O tempo marcou na nossa memória Oh Júlia Florista, tua voz ecoa Nas noites bairristas, boémias fadistas da nossa Lisboa Nas noites bairristas, boémias fadistas da nossa Lisboa Nas noites bairristas, boémias fratistas da nossa vida Hoje vai ser uma festa Poli Guaraná, muito toque pra você É o seu aniversário Vamos festejar os amigos receber Mil felicidades, amor no coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate palma que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente quer viver É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, ti, pum Hoje vai ser uma festa Poli Guaraná, muito toque pra você É o seu aniversário Vamos festejar os amigos receber Mil felicidades, amor no coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate palma que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente quer viver Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente quer viver Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente quer viver Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente perde o vídeo Parabéns, parabéns